Recentemente, nós aqui da Central, fizemos a cobertura de um possível vazamento de um usuário anônimo no site americano 4chan sobre algumas informações do Overwatch, que vinham desde o novo evento do Overwatch Terror de Halloween 2017 a um novo curto animado, e agora sobre um novo herói do Overwatch. É, a gente falou, falou, e parece que ele estava sim certo em algumas coisas, pois acabamos de saber que sim, o Overwatch Terror de Halloween vai começar dia 10 de outubro conforme ele falou e sim, vamos ter a nova skin do McCree Caçador de Monstros. Agora, resta saber se tudo o resto que ele falou também vai ser real. E aí meu povo, aqui quem fala é o Lion da Central, e hoje eu vou continuar aquela seriezinha que eu falei que eu ia fazer sobre esses vazamentos deste usuário do 4chan. Então, para você que não está ciente, um usuário do 4chan foi neste site americano, ele é anônimo, e ele postou alguns vazamentos diretamente vindos da Blizzard. Ele diz que é um funcionário que está dentro da Blizzard e que ele vazou algumas informações. Como o texto é longo e temos muitos detalhes para cobrir e para discutir, eu dividi ele em três vídeos por causa dos três tópicos. O primeiro foi sobre detalhes do evento Overwatch Terror de Halloween. O outro foi sobre o novo curta animado da Symmetra e o outro sobre o novo herói do Overwatch. Então, para você conferir os outros dois vídeos falando sobre o evento Overwatch Terror de Halloween e sobre o novo curta animado da Symmetra, é só checar os outros vídeos da Central ou clicar no izinho que está aparecendo aí na sua tela agora e você pode assistir esses outros vídeos para ficar ciente de tudo que esse usuário vazou, beleza? Lembrando que como é um usuário anônimo do 4chan, nada foi confirmado pela Blizzard, não temos notas oficiais, então é tudo um vazamento, nada é oficial por agora. A única coisa que a gente tem certeza é que ele acertou em relação ao evento Overwatch Terror de Halloween. Ele disse que o evento ia começar dia 10 e vai começar de fato dia 10. Antes, teríamos a nova skin do McCree Caçador de Monstros e de fato tivemos a confirmação desse dado no post do Facebook e do Twitter da Blizzard e ele também disse que teremos alguns novos itens e algumas novas skins. Então, vai dar uma checada naquele vídeo se você quiser ver mais detalhes, mas enfim, por base, até agora, tudo o que ele falou está de fato se concretizando. Portanto, a gente tem aí talvez alguns fatos que apoiem a gente confiar nesses vazamentos que esse cara fez. Enfim, vamos prosseguir sobre o novo herói. Eu vou agora ler exatamente o que o usuário postou em relação ao novo herói do jogo, o Zeno. Estamos nos estágios finais de desenvolvimento para alguns heróis do jogo. Um desses heróis que estão há um bom tempo no ciclo de desenvolvimento é chamado de Zeno. Ele será um herói de suporte que, em sua maior parte, cura os aliados, além de ter habilidades que negam áreas aos inimigos. Algumas de suas habilidades lembram a Mei. Nós testamos algo novo com a cura do jogo. Zeno tem um lançador de gosmas que cria uma piscina amarela que cura aliados quando entra em contato com eles e causa uma lentidão significativa, além de buffar danos no time inimigo. Quando usado em locais estratégicos, particularmente em escadas, ele pode ser muito efetivo em matar heróis com pouca capacidade de movimento. Então, de acordo com esse usuário anônimo, teremos um novo herói no Overwatch. Ele vai ser um healer, ele vai ser um suporte do jogo. E, de acordo com essa descrição, ele é um herói focado em curar e negar área aos inimigos. Bem, dentre as definições que ele disse, ele fala que, primeiramente, ele tem um lançador de gosmas. Então, a gente pode estar esperando algo semelhante ao Pip do Paladins. Se você não joga Paladins, esse aqui é o Pip. Ele é um suporte também. Ele cura seus aliados, enquanto ele também causa dano aos inimigos com a mesma arma. Ele também causa uma coisa semelhante a um slow nos inimigos. Então, a gente tem um design aí bem semelhante ao Pip, até porque também vai ser um herói de suporte, de acordo com ele. De acordo com o usuário anônimo, além dele curar e causar lentidão aos inimigos, ele também vai bufar o dano que esses heróis levarem. Então, teremos aí uma mistura de Pip com o Zeniata, causando mais dano ainda aos heróis inimigos que estiverem nessa região da gosma solta pelo Zeno. O usuário também cita que algumas de suas habilidades lembram a Mei. Então, a gente poderia talvez estar esperando algo como uma parede de gelo 2.0, alguma coisa que bata com o que ele disse, que é um herói focado tanto em cura, quanto negar áreas aos inimigos. Fora isso, ele também diz que ele é muito importante quando utilizado em locais estratégicos, principalmente em escadas, para ser efetivo em matar heróis com poucas capacidades de movimento. Então, a gente pode estar esperando um herói focado justamente em matar talvez tanques, 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 âncoras ou ainda outros personagens que não tem muitas capacidades de movimento geral e que assim podem ser eliminados de uma vez. Provavelmente vai ser um herói muito focado em questão de objetivos e agora a gente debate se de fato ele pode acontecer. Bem, analisando o quadro de lançamentos do Overwatch, nosso primeiro novo herói a ser lançado após o lançamento oficial do Overwatch para o mundo inteiro, lá em 2016, foi a Ana. A Ana foi a primeira herói do Overwatch a ser lançada pós-launch date do Overwatch. Após ela, tivemos a Sombra, após a Sombra tivemos a Oriza e agora tivemos o Doomfist. Se você analisar, tivemos um suporte, dois heróis ofensivos e um tanque. Nessa matemática, está aí faltando ainda um herói defensivo, então a gente teria, entre aspas, completado o ciclo de todas as classes de heróis do Overwatch e a gente poderia repetir uma segunda classe. Bem, considerando que já tivemos dois heróis ofensivos lançados desde o lançamento oficial do Overwatch, fica a questão se o próximo herói vai ser um defensivo ou se a gente iria reiniciar o ciclo e ir para um suporte novamente. Lembrando que a classe de suportes é a classe do jogo que menos tem heróis. Ela só tem cinco heróis, então a gente tem uma falta significativa de opções, enquanto a classe ofensiva já tem oito heróis para poder escolher. Então, sim, seria muito bom se a gente tivesse um novo herói suporte, ainda mais healer, porque healer no Overwatch a gente só tem quatro, já que simetra não dá cura. Logo, a gente fica aí refém de apenas quatro heróis no Overwatch, o que era três no começo do jogo, quando nem tinha a Ana. Então, sim, a classe dos suportes é a que mais está sofrendo no jogo, é a que mais precisa de um novo herói, de uma novidade. Se a Blizzard fizesse esse pensamento e lançasse o Zeno, seria uma ótima opção para a gente que está precisando de um novo herói. Considerando que a gente já teve dois DPS lançados, um tanque e um suporte, eu acho, sim, que já está na hora da gente resetar esse ciclo e adicionar um novo suporte ao Overwatch. Lembrando que esses são apenas boatos, vazamentos e não é nada oficial. Portanto, não levem isso como verdade absoluta, beleza? Enfim, meu povo, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like para apoiar a Central, confiram os outros vídeos aqui da Central e, é claro, se inscreva para não perder nenhum upload, beleza? Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto